Música Cacima de Dentro hoje marcou a história, 63 anos Eu acredito que nunca teve desse filme igual esse Multidão de pessoas aqui, até o final Assim eu fiquei muito feliz, agradecer a todas as bandas de fora A todos os diretores de escola, a secretária Fernanda, a Marília E dizer, gratidão, gratidão Cacima de Dentro é uma cidade hoje que vive um novo tempo, uma nova história Uma cidade que teve tantos investimentos, tantas obras agora no meio de setembro Cacima de Dentro, cidade do meu coração, Cacima de Dentro Enquanto eu estiver aqui na prefeitura, pode ter a certeza Irei fazer do melhor, porque eu sei que meu povo merece, eu sei que você merece E sei que essa cidade vai ser a cidade modelo, a cidade do trabalho, a cidade do futuro A gratidão, obrigada Nelinho pela confiança Obrigada por investir tanto na educação, estamos muito felizes Obrigada a todos da educação, em nome de Marília Eu agradeço a todos, o destino foi um sucesso Graças a Deus, sem vocês, esse destino não aconteceria Então, muito obrigada a todos Obrigada a todos por que dinheiro custe o nosso destino Porque são maiores que a cidade já viu Então, obrigada 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 Obrigada